Música Já vai liberar Música Ah, Roberto, você voltou por lá? Eu ia com você, mas deixa eu falar que vai todo mundo pro caminhão Então, a gente vai pro caminhão Não, eu pensei que você ia, não, a gente foi pegar por fora A galera lá indo Aonde? Lá na ponte Lá na ponte, travessando a ponte Ué, a Irene, o pessoal, olha lá Estão lá na ponte, lá na ponte de estalhada Na ponte de estalhada Tô chegando Na ponte de estalhada Na ponte de estalhada dele É Vai abrir agora É de hora em hora, meia e meia hora Que horas são aí? Que horas são? São 4 e 5 Ai, também tem 10 minutos aí, deixa eu chegar Eles podem bobear, né? Onde é que eles estão ali? Quando o mar tá bravo, ele passa aqui por cima Você não sabe Quando o mar tá bravo, ele passa a zona por cima, você não sabe Você não é daqui? De agora não Não? Ah, deve andar, deve correr, né? Ele vai tomar estrada lá Ah, é? Ah, é? Subi aqui o mar? Então vamos lá na estrada Vamos lá na estrada Se ele não enxerga esses bichos Aí, isso aí parece uma patrocha, né? Ai, eu mergulhava Ai, eu mergulhava Vai ver aqui? É É É É É É